Grande parte dos municípios da região leste foi duramente castigada pelos prejuízos provocados pelos temporais. Em Governador Valadares, muita gente foi pega de surpresa de ontem para hoje. É que o nível do Rio Doce subiu muito rápido. Uma das ruas já atingidas no bairro Jardim Alice é a Pedro Malakias, a antiga Rua 1. O seu Valmir é comerciante e mora aqui há 15 anos. Segundo ele, por causa da situação, o comércio sempre é prejudicado. Eu trabalho aqui há 15 anos e toda época de fim de ano, época de enchente, fica muito difícil porque a gente não consegue trabalhar. E devido ao volume intenso de água nessa época, gera uma situação bem complicada para mim, para todos os vizinhos, todos os moradores aqui. Mas, pegar com Deus que tudo acabe bem e que a gente possa ter o mínimo de perda possível. O comerciante ainda disse que para não ter mais prejuízo, sempre sobe com as mercadorias para o terraço. Aqui na lanchonete a gente tem um terraço e horas antes, a partir do momento que a defesa civil alerta a gente do risco, a gente leva toda a mercadoria, todos os pertences da gente lá para o terraço. E quanto a isso, acaba sempre bem. No bairro Vila Pastoril, a situação não era diferente. Essa rua também ficou alagada. Já no bairro Jardim JK, o trecho da avenida Lucília Cabral foi invadido pela água. O Ericlis mora no local há alguns meses. O estudante de educação física já toma medidas preventivas. Atualmente a gente está já evacuando o local devido ao nível que a água chega na nossa casa. Foi previamente avisado lá no grupo do prédio o nível que chega a água, a partir de quanto. E dentro disso todo mundo já se planejou e tirou os casos, às vezes motocicletas, para não ficar ilhado. Inundação também é registrada na rua Paranaíba, no bairro Ilha dos Araújos. Alguns motoristas pareciam não se importar com a situação e mesmo assim passavam pela via. Na avenida Rio Doce, no mesmo bairro, o cenário é o mesmo de vários locais. Alagamento. Esse casal trazia um colchão e um animal de estimação. Lincoln e a companheira foram se abrigar na casa de parentes em outro bairro. Eu estou indo para o Lagoa Santa, né, porque a lagoa lá em casa, lá, aí o rapaz perdeu o guarda-roupa, né, geladeiro, os negócios, é melhor levantar lá, né, porque é difícil as coisas aqui, né. Não é trabalho o dia todo aqui para conquistar as paradas aqui e aí acontece um trem desse, né. Durante uns 10 dias, mais ou menos, fica fechado a água, né, só no barco. E a gente fica em casa porque a minha casa é alta. Mas, como o comércio, a gente depende do comércio, ele fica, esses 10 dias, a hora que a água abaixa, vem a lama, que aí é o mais horrível que tem. O seu salvador estava aparentemente tranquilo e sentado em um banco. Mas a missão do jardineiro no bairro era outra, ajudar na mudança de quem precisa por causa da situação do Rio. Vim socorrer uma casa, hoje eu fiz oito, mais de oito, não, oito não, nove, que já tinha uma velha ali, chegando chorando para levantar a geladeira dela, fui lá de coração e levantei. E agora o senhor está aí disponível, né, Carlos, se alguma família precisar? Não, mas se precisar, eu estou pronto para ajudar de novo, entendeu? Não tem tempo ruim, não. De acordo com a administração municipal, 60 pessoas estavam desabrigadas na cidade. A Escola Estadual Professor Dacir Ribeiro é um dos locais que acolhe os desabrigados. A Escola Estadual Professor Dacir Ribeiro está localizada na rua Quintiliano Costa, número 812, no bairro São Paulo. Além dela, outras duas unidades escolares servem como abrigo. A Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente Erlós, situada na rua Monte Azul, número 125, no bairro Maria Eugênia. E a Escola Municipal Dona Lina Martelli, na avenida Washington Luiz, número 2, número 2941, no bairro Santa Rita. A Escola Municipal Dona Lina Martelli, na avenida Washington Luiz, número 2941, no bairro Santa Rita.